Uma das coisas que eu mais gosto de fazer no mundo é dormir. Se eu pudesse, eu dormiria por dias, até meses. Brincadeirinha. Mas eu já cheguei a dormir por até 20 horas seguidas. Mas claro, que no dia seguinte, eu acordei com o corpo todo dolorido. Parecia até que eu tinha feito horas e horas de exercício. Obrigado.